Imagina quando te perguntarem de mim e você ter que responder assim Ela tinha tudo, tudo o que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida É eu, né? É? Tudo bem, Fred? Você tá linda com essa cara, cadê seu chapéu? Cadê? Eu estraguei para os peixes Tava trolando, né? Espera aí, Fabogui, vocês esperem aqui, por favor Resolvendo um negócio de milhões Vai lá vim com o cachorro Vai lá, vai lá Oi, lindinho Tudo bem, amor? Ô filho, deixa eu falar uma coisa pra você Cadê a Franciela? Foi pra você cuidar dela Ela vim com o cachorro, ela pode vir a cachorro? Tá bom Tchau Tchau Tchau